Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre APM de Sergipe. Vou trazer aqui o edital do último concurso que ocorreu em abril de 2018 com também 330 vagas, né? Que é aproximadamente o mesmo número de vagas que está planejado para o edital que também está planejado para sair em setembro. Banca, ainda não temos informação até onde eu sei, mas temos a comissão formada. Imagino eu que a banca será a mesma que foi a banca do concurso anterior. E vamos analisar tudo isso aqui, o edital está em mãos e vamos direto para as disciplinas que tiveram no último concurso para você já ir se bizurando. Olha só, está aqui o último edital, certo? Banca IBFC, que foi a banca da querida PMPB. Eu conheço essa banca aqui, essa banca não é nada estranho para mim. E temos aqui uma prova discursiva também nesse concurso, para quem pergunta, vai ter redação? Tem que estudar para redação? Sim, pessoal, tem que estudar para redação. E a redação é o tópico, a disciplina que mais vem sendo cobrada ultimamente nos últimos concursos, de fato. Então não dá para fugir da redação, de forma nenhuma. Ó, temos um TAF, né? De caráter eliminatório, uma avaliação psicológica, uma pesquisa de conduta social, de reputação, de idoneidade, que é uma investigação social, né? Que todos nós já conhecemos. Mas vamos aí à questão dos cargos, ó. Tem as vagas no edital anterior, isso é o edital anterior, tá certo? Não estou dizendo que o concurso da PMPB vai ser desse jeito, mas vamos ao que interessa de fato, que é o que nós queremos saber. Quais as disciplinas exigidas neste último edital, para a gente já ter uma base, porque muito provavelmente será a mesma banca, na minha opinião, eu acredito que sim, que seja a mesma banca. E que tenham também aí essas mesmas linhas de disciplinas, certo? Bora lá, temos aqui, ó, o conteúdo programático, de início, direito constitucional, ó, o padrão de sempre, certo? Tá aqui, ó, básico, direito penal militar, padrão também, direito penal, padrão, ó, padrão do IBFC, do jeito que veio, inclusive, na PMPB, muito parecido. Ó, direito processual penal militar, tá aqui, ó, processo penal militar, não é o processo penal padrão, é o processo penal penal militar, beleza? E o direito processual penal padrão, e, é claro, como eu já vim falando, e já vim até fazendo lives de estudos com vocês aqui no canal, para quem não conhece o canal já, se dá, se inscreve aí, dá uma ligada, porque eu sempre estou fazendo lives de direito administrativo, o nosso bom e velho direito administrativo, sim, tem que estudar direito administrativo, muito provavelmente vai cair. E a legislação extravagante, ó, tá aqui, legislação extravagante, todas as leis extravagantes aí, que valem, sim, a pena estudar. E olha só, olha como era a tabelinha da prova objetiva aqui, ó, só direito, só direito, só direito, no concurso inteiro, 200 pontos aqui, só para questões de direito. direito, 40 questões, cada uma, é, dividido dessa forma aqui, ó, cada uma valendo 5 pontos, que nos geravam aqui 20, é, 200 pontos, e você tem que fazer no mínimo 60% da prova, ou seja, você tem que fazer 120 pontos, no mínimo. É, Berton, tu acha que o processo metal vai vir desse jeito aqui? Eu não acho, eu acho que vai vir pelo menos português, RLM e alguma coisa, mas com certeza a carga maior vai ser em direito também, então se você já quer se mesurar, já estuda muito direito, mas não deixe de estudar a básica de forma nenhuma, disciplinas básicas são importantes, beleza? Então, é claro que eu tenho que fazer meu merchan aqui, ó, se você quer dar uma desenrolada em disciplina básica, por exemplo, português, por um valor bem irrisório, esse custa R$23,00, pessoal, tá? É, quase completo, já estou em desenvolvimento aqui, em citaça, a foto citaça, e três videozinhos de semântico, porque semântico é a coisa mais simples que tem aqui, mas tá muito bem encaminhado aqui, e eu falo sempre, aqui eu não vendo informação, não vendo nada novo, isso aqui já tá disponível na internet de graça pra vocês, a questão é, vai sofrer demais pra organizar tudo isso, pra achar um conteúdo bom como esse, tem qualidade, então já estará tudo mastigadinho por um valor irrisório, você não precisa comprar isso aqui, se você quiser estudar e ter um bom desempenho, só que a diferença é o tempo, e a última coisa que você pode perder agora é o tempo, e já tá tudo mastigadinho aqui pra vocês, a experiência de quem já passou muito por isso, e tem também o curso de redação sem segredo, né, que eu vou falar na discursiva que teve nesse concurso também, pra vocês, mesma coisa, é experiência de seis anos aqui, certo? E deu certo pra muita gente, e RLM direto ao ponto pra quem quiser arriscar em RLM, por um valor bem irrisório, você não vai perder muita coisa, se caso não venha RLM, não é tal, mas fica a seu critério, isso aqui serve até pra outros concursos, ó, isso aqui foi a base, o material matriz aqui da PMPE, mas o bom é aquilo que funciona, né, e funcionou demais, mas vamos voltar aqui, ó, na questão da discursiva, olha só a discursiva, a discursiva, ela é bem no padrão da IBFC, certo? Cinco aspectoszinhos, né, na PMPE foram seis aspectos, mas aqui tá no padrãozinho, bem organizado, e a discursiva da IBFC costuma ser boa, não é tão polêmico como foi o da PMPE, por exemplo, e no padrão de 20 a 30 linhas, beleza? 20 a 30 linhas, e tá tudo explicadozinho aqui, ó, o de sempre, né, pra não levar nota mínima, beleza? Ó, e naquele caso, em 2018, a prova discursiva foi avaliada de 0 a 60 pontos, considerando-se o candidato habilitado, 36, 60% também. Então, o que acontece nesse concurso em si? É um concurso que valeu aí, em torno de, valeu 260 pontos, e a discursiva fazendo muita diferença, beleza? Só que o que realmente pesa nesse concurso, no concurso anterior, foi o domínio de direito, e eu creio que nesse próximo também, direito vai ser muito cobrado, mas eu acho que não vai vir dessa forma aqui que veio antes, com 100% do edital, da prova objetiva, direito, não. Então, eu acredito muito que será, que virá sim a cobrança do português, mesmo se for a mesma banca, né? Eu aposto muito na IBFC aí pra esse concurso, a gente vai ver, né, possa ser que mude totalmente, mas vamos ver. Até porque o que me faz apostar na IBFC é isso aqui, principalmente, é uma 330 vagas pra esse concurso. Vai somando oficial e praça 330, aí muita gente tá perguntando, né, Beto, em bombeiro, tu acha que vai vir junto, cara? Até então, foi evidenciado que será praça e oficial da PM, nada de bombeiro por enquanto. Mas não quer dizer que não venha, né? Vamos ver aí o pronunciamento da administração pública de Sergipe nos próximos dias, e qualquer coisa eu trago aqui pra vocês, por isso que eu peço pra vocês ficarem ligados. O bizu é esse, estudem muito direito e redação, porque foi o que veio no edital anterior. Mas não deixem de estudar as básicas, português, informática, RLM, história de Sergipe, quem sabe? Estude aí, se bizure, mas é claro, pré-edital não precisa se matar, você vai estudando aquilo que tem mais certeza. Focar mais em redação, mais em direito português, eu acho que é fundamental estudar. E tô com os materiais aí pra isso, pra quem quiser, tiver interesse, tá aí na descrição. Mas é isso, já manda esse vídeo aí pra os seus colegas, pra eles verem como é que foi esse edital, eles terem uma noção de como foi em 2018, pra já se adaptarem aí pro concurso também, beleza? Pra galera aí do teu grupo, enfim, vai dar tudo certo em nome de Jesus. E eu tô torcendo aqui por vocês que irão fazer a PMP Sergipe. Muito provavelmente eu não vou ter condições de ir fazer a PMP Sergipe aí com vocês, tendo em vista a minha rota de estudos agora, isso aqui cairia muito fora, mas eu tô estudando sempre aqui, tô fazendo lives de estudos, de direito administrativo principalmente, porque é uma disciplina que é, pra mim, eu sou muito ruim, então, eu tô estudando junto com vocês, pegando bizus com vocês, e a gente interazinho ali, tá muito legal. E eu vou estar deixando aqui no final, passar essa playlist aí da tela pra vocês darem uma olhada, né? Quem quiser dar uma olhada nas aulas que já rolaram, então é isso. Deus abençoe a todos vocês, tamo junto é nós, pertenceremos.